Elcimar, fazer cinema no Brasil, a gente já escuta que é algo bastante complicado, né? Fazer cinema com a temática negra e sendo negra, como é que é? É mais complicado mesmo? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, eu sou grata pelo convite. No Brasil, já é difícil fazer cinema, conforme você falou. E nós, da UDUM Produções, assim que a gente tem uma produtora, que a gente prioriza o trabalho com recorte racial de gênero. Então isso já limita e também já é um desafio, porque é comum nos espaços já ter um preconceito a priori quando você quer tocar em certas temáticas. Bom, o filme estreou em Cannes, né? Como é que foi a aceitação aqui no mercado brasileiro? Tu sentiu que de repente todas essas questões que tu já citou de dificuldade, foi maior aqui no Brasil? Bem, o interessante é que o fato de ter estreado em Cannes deu algumas aberturas, mas muito mais para o que se consideraria a mídia negra brasileira. Agora, para estar em outros festivais em que é aberto, nós tivemos mais dificuldade de ter um acesso. E o filme em si, né? Como é que essas questões são tocadas no filme? Ele é estrelado por atrizes negras, né? Ele tem como locação a Rua da Abolição. Como é que vocês escolheram essas questões, assim? Como é que vocês abordaram isso no filme? Quando a gente aborda essa temática negra, uma das importâncias, quando se fala de filosofia africana, é da ancestralidade. Então, assim, o que a gente está fazendo com as pessoas mais velhas, né? Inclusive, em exibições, já foram falados para a gente, assim, essa história de, poxa, mas eu assisti o filme e fiquei com vontade de conversar com a minha avó, né? Então, trabalhar uma temática, da gente começar a se perguntar como eu lido com a minha ancestralidade, como eu cuido dos meus mais velhos. E quando a gente escolheu um bairro que dizem que é um bairro italiano, mas a gente sabe que o Bixiga foi um quilombo urbano, Lá ainda tem resquiches, ainda tem escola de samba, ainda tem terreiros, inclusive, de religião de matriz africana. E aí, para a gente, era uma forma da gente homenagear também esse espaço. Ô, minha filha, vem cá. Ah, você me desculpe a movimentação aqui em casa hoje. Segura aqui. É que eu me confundi. E a gente vai conversar agora com a Viviane, que é diretora do filme e vai conversar com a gente via Skype lá de São Paulo. Viviane, como é que foi para ti essa percepção, enquanto mulher negra, de fazer cinema brasileiro com atores negros e também tratando da temática negra? Fazer cinema negro é uma escolha política, né? Não é fazer cinema pelo glamour. Esse é o cerne do cinema negro no mundo e é esse cinema que a gente faz. O filme estreou em Cannes, né? E a Elcimar nos contou aqui que no Brasil vocês acabaram participando mais de festivais e de eventos com a temática afro, né? Como é que tu vê essa dificuldade, de repente, no Brasil de aceitação do cinema negro? Culturalmente, as indústrias culturais no Brasil, elas se pautam pela invisibilidade da pessoa negra, invisibilidade do protagonismo negro. E aí, quando a gente pensa no audiovisual, assim, os festivais nacionais, de fato, não estão preparados ainda para receber a nossa produção, porque não conseguem nos encaixar em caixinhas estéticas e da linguagem audiovisual. Então, o cinema negro tem aí essa dimensão política, tanto para garantir a formação e a existência de mais realizadores, de mais realizadoras, como a existência de críticos negros, de júris negros, e por isso a importância dos espaços, né? Nas mostras, nos encontros e nos festivais, também com um recorte racial. E sobre o filme em si, né? Tu citou essa questão de que fazer cinema negro é uma questão política, e o filme, apesar de não ter abordado a temática negra, né? O Dia de Jeruzo, especificamente, de uma maneira direta, é feito com atores negros e também a locação, né? Foi escolhido o Bixiga, a Rua da Abolição. Como é que são essas outras escolhas, assim, para que a questão negra esteja presente também? Durante muito tempo, o cinema negro foi taxado como panfletário e coisas do gênero, como se fosse impossível você falar de solidão, considerando a existência negra. Como se fosse impossível você falar de ancestralidade, de relações intergeracionais, considerando a existência e a presença negra na conjuntura social brasileira. Então, o que a gente faz é considerar a nossa existência, o nosso pertencimento racial e a profundidade, a complexidade mesmo dos nossos cotidianos, das nossas histórias. É nesse campo que o Jeruzo, ele se situa, né? É um filme que ele dialoga universalmente. Então, é muito bom quando a gente chega em Cannes e a gente exibe o filme para uma plateia onde tem japonês, onde tem russo, francês, brancos, negros e assim... E todo mundo se emociona com a história, sem precisar negar a existência e a presença negra na sociedade brasileira. Eu acho que esse é o nosso grande embate nesse campo. Ok, Viviane, muito obrigada. Tá ok, muito obrigada, Fernanda. E parabéns pelo trabalho de vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês.